Vem o sol Na minha voz é tanta emoção Não desanime meu povo, muita alegria virá Jamais perder a esperança o dia vai chegar Não desanime meu povo, muita alegria virá Jamais perder a esperança o dia vai chegar A felicidade te espera, abre no rosto um sorriso de paz É o nascimento da quimera, eu sei que você é capaz Jogue no chão essas pedras, bote na mão uma flor pra ofertar E antes que amanheça não esqueça que é arte saber perdoar Jogue no chão essas pedras, bote na mão uma flor pra ofertar E antes que amanheça não esqueça que é arte saber perdoar Vem o sol Vem o sol Com seu raio dourado e feijando amanhã Amanheceu, amor nasceu, a paz no coração Na minha voz é tanta emoção Não desanime meu povo, muita alegria virá Jamais perder a esperança o dia vai chegar Não desanime meu povo, muita alegria virá Jamais perder a esperança o dia vai chegar A felicidade te espera, a felicidade te espera Abre no rosto um sorriso de paz É o nascimento da quimera, eu sei que você é capaz Jogue no chão essas pedras, bote na mão uma flor pra ofertar E antes que amanheça não esqueça que é arte saber perdoar Jogue no chão essas pedras, bote na mão uma flor pra ofertar E antes que amanheça não esqueça que é arte saber perdoar E antes que amanheça não esqueça que é arte saber perdoar E antes que amanheça não esqueça que é arte saber perdoar E antes que amanheça não esqueça que é arte saber perdoar